Bora lá. É alerta de imprudência agora que eu trago pra você no trânsito. Motoristas não estão respeitando a sinalização em um cruzamento na Avenida Tereza Cristina, no bairro Betânia, aqui em Belo Horizonte. Ava! Estão respeitando o cruzamento aonde? Fala pra mim. O resultado disso, é claro, são acidentes. Tem batida quase todo dia e quem mora perto ou tem que passar por lá, tá pedindo providência. Ela pede providência no alerta. Vamos lá, vamos ver. O cruzamento, movimentado e cheio de opções de rota, fica na altura do bairro Betânia, na Via Expressa. Por aqui, há sinais e placas. O problema é que isso não tem sido suficiente para evitar os acidentes. Neste último domingo, houve batida entre dois carros. Um telespectador da TV Alterosa flagrou momentos depois do acidente. Segundo ele, o motorista do carro de uma empresa de gás foi pego de surpresa por outro veículo, que ignorou o semáforo ao atravessar a Via Expressa. Com o impacto, um dos carros atingiu o posto de iluminação. Ali é o trajeto. O carro desce ali, às vezes não respeita o sinal fechado, e acaba colidindo com quem vem na Avenida Tereza Cristina aqui. Quem mora por aqui, afirma que estas cenas são constantes. Seis foi o número que Samuel nos disse em relação à quantidade de acidentes, só neste mês de outubro. Eu registrei quatro acidentes aqui, nesse trecho, e dois, um pouco no sinal na frente. Eles não respeitam o sinal nem da Tereza Cristina, nem da Via 210, que dá acesso à Tereza Cristina aqui. Não demorou muito para aflagrarmos o desrespeito à sinalização. A placa de pare na marginal da via parece de enfeite. E com isso, o risco e até a falta de paciência aqui é para todos. A dona deste comércio também está indignada com a grande quantidade de acidentes no local. Difícil passar uma semana sem ter acidente. É difícil passar a semana. Tem semana que é até dois, até mais. Os motoristas avançam, eles não estão nem aí. Por isso, os moradores esperam atitudes concretas das autoridades para controlar o trânsito no cruzamento. A sugestão foi dada aqui, o radar com registro de avanço de sinal. Essa é a sugestão. É quanto a essa via aqui, um quebra-mola, talvez, ajudasse. Porque do jeito que eles passam aqui, eles entram na avenida. Ninguém respeita nada, não. Trânsito e BH é outro grande desafio que vai estar entregue nas mãos do senhor Alexandre Calil. Colocar regras e regras que colem, que sejam obedecidas pelos motoristas. Porque está um caos. Eu conto para vocês uma outra vez, uma outra experiência que eu tive. Qualquer dia desse eu conto. Eu tenho mais flagrante para vocês.